Olá, divulgadores! Sejam todos bem-vindos, eu sou Sidney Cantalice e eu sou Márcio Lianza e esse é o canal 1, 2, 3, Vem Comigo! No vídeo de hoje nós estamos aqui na cidade de Alagoa Grande, nós vamos mostrar como que é o cemitério daqui pra vocês. Se você gostou pelo vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, depois compartilha com todo mundo vídeos novos de segunda a sexta às 20 horas aqui no canal. E agora, Júlio Amores, vou apresentar pra vocês o cemitério São Sebastião, que é o cemitério aqui da cidade de Alagoa Grande, ele que foi fundado no ano de 1862 pelo padre Biapina, aí tem ali José Antônio de Maria e Biapina, ele que era cearense de Sobral, o apostolo do Brasil. E apostolo do Nordeste. Não, tu me atrapalhou. Não, cearense de Sobral, o apóstolo do Nordeste. Gente, e é porque ele tá além, não viu? Cearense de Sobral, o apóstolo do Nordeste. Agora saiu certo. Vamos lá, pessoal, a gente vai dar uma volta pelo cemitério pra mostrar pra vocês como que ele é. E pelo que a gente tá vendo, ele tem duas entradas. Essa deve ser a principal e tem aquela outra ali. Por que eu digo que eu acho que aquela é a principal? Porque ela é mesmo de frente, ela é mais central ali, ó, de um lado ao outro, e ela mesmo de frente é a capela. Então, vamos mostrar isso daqui pra vocês, mas vamos entrar pela outra. Então, tem essa entrada. Olha aqui na entrada, pessoal, tem as escadas aqui, ó, desse lado. E a rampa de acessibilidade. Então, a gente vai mostrar pra vocês aqui. A entrada do cemitério aqui de Alagoa Grande é muito bonita, pessoal. Muito bonita mesmo. Tem uns túmulos bem antigos. E bem diferentes, bem bonitos. Assim que você entra, tem esses túmulos grandes. Aí tem uma cruz logo de frente, quando você entra. E logo após a capela. Capela de 1873, tá, pessoal? É a capela de São Sebastião. A gente vai mostrar aqui pra vocês. E pessoal, a gente não é daqui, então a gente não vai saber quem são as pessoas ilustres da cidade que estão enterradas aqui. Tem os prefeitos, vereadores, cantores, enfim, professores. Mas, vocês que estão assistindo o vídeo, com certeza sabem. E vão vendo aí. A gente tá dando uma volta aqui, tá? E antes que você diga, vão no túmulo de Jackson do Pandeiro. Pessoal, Jackson, apesar dele ser da cidade de Alagoa Grande, mas, ele foi sepultado no cemitério do Caju, na cidade do Rio de Janeiro. Informações do Google, tá, gente? Foi o Google que tá lá. Você colocou lá, você pergunta, onde foi sepultado o Jackson do Pandeiro? O cantor aí vai colocar lá. Cemitério do Caju, Rio de Janeiro, no ano tal. Pois é, então ele não é sepultado aqui, tá, pessoal? Gente, tem umas coisas bem diferentes aqui. Com estúmulos bem bonitos. Sério que corda? Eu olhei pra um livro e vi uma sensação de uma pessoa olhando pra mim. Alê. Ele tá pensando que é contos da meia-noite, gente. Ele tá dizendo que viu uma pessoa ali. Mas foi só um reflexo, na verdade, a hora que eu virei, foi bem rápido. E a gente não tá encontrando essas ruazinhas principais, pessoal. A gente tá andando por entre os túmulos. Geralmente, cemitério de cidade pequena, eles são, né, apertadinhos. Mas tem umas ruazinhas principais, tá? E como vocês estão vendo, pessoal, ele é um cemitério largo, tá? Que é aquele lá de esperança, ele era bem estreitinho. Já isso aqui, ele é um pouco mais largo. Eu acho que ali dá. Aqui tem um túmulo bem grande, ó. Ele vai até lá na frente, pessoal. Ele é grande. Depois a gente mostra pra vocês alguns túmulos bem diferentes que tem. Como ele é um cemitério antigo, ele é de 1862, então tem uns túmulos mais antigos. Aqui dá pra ter uma visão dessa parte. Essa entrada daquele segundo portão lá que a gente mostrou, né? É, e dá pra ver que tem as ruas aqui mais largas, né? A rua principal é essa, né? São mais largas. Dá pra ver, pessoal. Essa aqui é como se fosse uma rua principal. E é de 1862, viu, pessoal? Se eu não me engano, eu falei 1873, né? A capela, a capela, mas o cemitério é de 1862. Bem antigo, tá, pessoal? Eu ia caindo. Tem uns túmulos bem diferentes, tipo esse aqui, ó. Esse com azulejos, esse outro. Esse tem a imagem de Nossa Senhora. Esse aqui tem a imagem de Nossa Senhora, ó. O Cid está falando. E diferente do de Esperança, ele é bem maior, né? Assim, parece ser maior, porque ele é bem largo, né? Mas eu acredito que sim, que ele tem, além daquele muralinho, ele ainda tem aquela outra parte. E ele é bem largo, então eu acredito que ele tem mais espaço do que o de Esperança, pessoal. Podemos estar enganados? Podemos, né? Mas... Podemos estar enganados. Estamos aí mostrando esse cemitério pra vocês. Olha, deixa o like. Deixa aquele like, porque a Lagoa Grande é muito quente. E a gente está aqui pra mostrar esse cemitério pra você com todo amor, com todo carinho, tá bom? Deixa o like. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL